Bom, e nesta quinta-feira aqui no Estádio Santa Cruz, mais precisamente na sala dos Botafanáticos, está acontecendo o lançamento das placas da fama do Botafogo, aquelas pessoas familiares que contribuem com o Botafogo ao longo do ano, agora terão seus nomes perpetuados aqui nas paredes do Estádio Santa Cruz. O idealizador, Sérgio Castro. Sérgio, contente com a inauguração? Muito feliz. Foi trabalhoso, né? Praticamente, trabalhamos sozinho em termos de administração, de venda, de arranjar nomes, inclusive para as placas, e a gente sempre procurou o mais próximo para a venda, para a gente poder soltar de uma vez no mercado. A partir de agora, a venda fica liberada para ser atuada em vários setores. Hoje, na inauguração, quantos nomes, quantas famílias já ajudaram o Botafogo? Qual que é o espaço aqui? Quantas pessoas vocês pretendem colocar aqui e perpetuar nas paredes do estádio? Nós temos vaga só nessa parede para mais de 900 pessoas. Aí nós temos o lançamento agora da jurídica também, para a próxima semana, né? Nós já vamos começar a trabalhar na placa jurídica. E, hoje, exatamente, mais ou menos 250 nomes. Nós temos mais 125 para colocar. Mas, à medida que foi feito, e a gente teve alguns entreveiros a respeito de eleições, uma série de outras coisas, nós adiamos um pouco a instalação. E deixamos mais para o jogo do São Paulo, para a gente fazer a inauguração delas. O Sérgio, e as placas ficam aqui na sala dos Botafonáticos, inaugurada recentemente aqui no Estado de Santa Cruz. E, a partir de hoje, a sala passa a ter o nome do Zizão, que há muitas décadas, né, Zizão? Nem anos, ajuda o Botafogo. Contente, Zizão? Muito contente, estou satisfeito, agradeço o Botafogo por ter me homenageado em vida. Porque, se eu morrer, não adianta, tem que ser em vida. O Zizão que ajudou a revelar alguns jogadores interessantes para o Botafogo aí, né, Zizão? É, eu enalguei, revelei uma média dos 40, mais ou menos. Inclusive, tem um aí fora, que é o Lucas, que é um dos meninos que eu revelei desde pequeno. Não deixa de vir aqui, todo dia aqui, prestigiando o clube, conversando com a gente, né, Zizão? Não tem dúvida, todo dia eu estou aqui no Botafogo, estou aqui prestigiando o Botafogo. E agora vai ter o nome, mais uma placa aqui, quantas placas você já tem aqui no estádio? Ah, eu tenho lá em cima, não sei quantas placas, não. Mas o memorial é a sala do Zizão agora. Não tem dúvida, eles me arrumaram essa placa aí, fizeram o meu nome, tem que ser meu nome, né? Ô, Sérgio, e as vendas não param, seguem, né? Como é que o pessoal pode ajudar o clube através de comprar uma placa aqui, para onde vai o dinheiro? Então, veja bem, nós estamos com lançamento da jurídica, como eu te falei, e mais o restante das placas físicas. Como nós nos libertamos da venda da compra do ônibus, nós aplicamos já em gerador, nós estamos aplicando na iluminação, nós aplicamos em pintura, nós aplicamos em vários setores do Botafogo, tentando modernizar o estádio. Nós compramos vários aparelhos para trabalhar no campo, como a cortadeira costal, e uma série de outros equipamentos que estão faltando para o Botafogo. E esse é o objetivo da placa, é o dinheiro daqui investido no próprio lugar. E agora a gente está pedindo uma ajuda, né? Para as pessoas que ainda não compraram e que não acreditavam que saía a placa, até pela demora, né? Mas a gente acredita que agora a gente vai ter mais uma alavancagem de venda. E a gente pôde homenagear nessa sala nosso amigo Zizão, que dispensa comentário, quer dizer, o que eu vou falar do Zizão? Todo mundo sabe o que ele é no Botafogo. Então, a gente até agradece ao nome dele estar vinculado ao projeto e à festa que está sendo proporcionada também por ele. A gente agradece demais, Zizão. Obrigado, Sérgio. Parabéns aí pelo projeto. Com a gente, tudo bem. Zizão, obrigado, parabéns. Sucesso aí. Agora você tem que cuidar da tua nova sala aqui, hein? É, agora eu vou cuidar da sala e agradeço ao carro, o Sérgio aí, tem a homenagem que ele organizou para mim. Uma grande homenagem. Deixa eu virar lá. Todos os serviços prestados por este grande Botafoguense, nosso amigo Zizão. Muitas pessoas recebem homenagem após o falecimento. Eu acho muito justo isso. Muitas pessoas recebem homenagem. 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 Muitas pessoas recebem homenagem.